Oh, esqueci o frosco, velho! Como é que eu vou subir essa porra agora? Ê, boy! Chegou na hora certa, Bactéria! Por quê? Tem frosco aí? Que frosco, boy! Se é dessa vida errada, não entra nessa, não! Quem vai chorar quando você estiver na prisão, boy! Ei, sai dessa vida para de fumar, boy! Tá na igreja agora? Aqui na igreja! Tô aí encontrando a novia do Tinder, boy! Como é, boy? Ó! Ah! Já tá tudo certo já com a novia do Tinder! Você já viu ela alguma vez na vida? Só falta ela dizer que sim! Quando ela dizer sim, a gente marca pra se encontrar, boy! Você é um cabaço mesmo, né? O que, boy? Você se apaixona fácil assim? Que se apaixona um fácil, boy! Não fala assim de novo da minha namorada, não! Eu já vi ela, pai! Eu já vi ela, pai! Peraí! Você já viu ela alguma vez na vida? Que vi ela o quê? Mas eu tô marcando com ela aqui também que eu vi ela, meus compasas! Ela mora perto, pelo menos? Tem localização no Tinder? Tem! Eu baixei essa semana, meus compasas! Eu não sei mexer direito, não! Mas quando eu marcar com ela, pá! Sim, porque tem aquele ditado que vovô já dizia, né? Que ditado! Que namoro a distância agora, ele é de vaca! Como, boy? Longe do rabo e perto do chifre! Ei, boy! Você tá dizendo o quê? Com isso que eu sou boia? Não! Você já tá apaixonado aí pela mulher e nunca viu ainda? Que apaixonado? Eu comecei a falar assim da minha própria esposa, boy! Olha aí, rapaziada! Já sou o quê, rapaziada? Futura esposa! Eu sou pra casar! Desculpa! Levanta daí! Você tá passando vergonha, velho! Tá passando vergonha, boy! Daqui a pouco, alguém pensa que você tá me pedindo de namoro aí, velho! Olha lá! Que aguenta lá! Depois eu vou falar pra minha avó que eu soube ela! Não, cara! Não! É a mulher que eu vou chegar e encontrar com ela! Sei lá! Eu vou encontrar com a mulher no Tinder, hein! Dezoito, tá? Valeu demais! Qual foi com ela? A mulher já mandou mensagem querendo me ver, boy! Seu rapaz não vai não, velho! Dezessete horas é que horas, boy? Dezessete horas é quatorze, velho! Quatorze? É! Ah, pra você querer que ela marcou comigo, eu vou chegar lá! Não vá não, Pivete! Não vá não, velho! Estou sentindo um negócio aqui, velho! Estou sentindo um negócio aqui, velho! Eu sou pra casar a mulher mais ainda, boy! Você nunca viu a mulher de sua vida, você já vai lá, velho! Você começou a falar com ela ontem! É amor platônico! Ó! Sua meta, ó! Tá vendo isso aqui? Sua meta é desse tamanho, boy! Você só tem cabelo no lugar dessa cabeça gigante, ó! Ei, boy! Quando o passarinho tá de azar, de baixo o cara pegando de cima! E aí, pirraia! Já cheguei na praça já! Só tô te esperando! Tô aqui com a camisa da tropa cinza e preta! Essa camisa foi 50 reais! Eu tô te esperando aqui! Só falta você chegar! Cuida! 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 com a camisa da novinha até agora! Tô mais dez minutinho aqui, se ela não chegava e sair! Manda pra safadinhas! Oba que peraí, ó! E você! Eleve e teiga, porra! Ei! Ei, boy! Pera aí, pirraia! Eu marquei com a novinha charmosa, achei que a você é um dragão desse! Um dragão, porra! Se é mulher é o peito aqui, porra! Ah, você já tá aqui mesmo, lá de estrada. Pelo menos... Qual foi, rapaz? A camisa é da tropa aí, hein? Da tropa. Essa aí, formiga. Aqui não é falsa também, não. Obrigado, bateu no centro. Olha a etiqueta aqui, ó. O que? O que foi? O que foi, rapaz? Ô, você namora? Passa pra cá, pô. Pega essa camisa. Você namora? Vai roubar ele mesmo. É da tropa aí, hein? É, sim. É, pera aí. Eu sou vivido. É camisa, rapaz. Pega a camisa aí, porra. Pega a camisa aí, porra. Pera aí, não me roube não. Vou guardar logo, tá ligado? O short também é da trama, mas não leve meu short. Me der corrente aí, irmão. Ô, meu parceiro, aviante, rapaz. Terceiro cara que tu rouba essa semana, vou comigo, né? Vou pegar essas uns grãs aí, igual assim. Meu short não vai precisar não, né? Por que? Você vai ficar de cueca na praça, seu parceiro? O que era essa aí? Me deu o relógio. Me deu o relógio? Pera aí, o relógio é caro, mas de alta. Joga nele aí, comigo. Pera aí. O que eu vou perder? Pera aí, meu parceiro, até a saudade eu vou ficar aqui dura lá. Eu que não vou sair. Pera aí, cadê o celular que você falou comigo no Tinder? Não, ali não. Cadê o celular? Só a identidade. Vou mandar o Pitbull pegar você, hein? Me dá o celular. Eu só trouxe a identidade pra cá, meu parceiro. Me deu a identidade. Vou comprar ali no atacadão. Só isso aí mesmo? Se sai. Sai dessa vida errada, não. Se sai. Chega aí, formiga. Vamos dividir os lucros aqui, ó. Ó o banco, esse relógio. Me deu, você já ficou com o celular do outro. Me deu o relógio agora. Namoro, a distância é igual a... Namoro, a distância é igual a orelha de vaca. Como, boy? Você não sabe o que... Pode e a minésia é? É o celular perto do chifre. É chifre ou a orelha? Jogue mesmo. Galo, não sabe. Bora, mano. E aí? Dezessete horas é que horas, irmão? Dezessete é quinze, entendeu? Dezessete horas é isso? Acho que alguém ficou e recupera assim. Vai. Pera aí, dia. Pera aí. É isso que eu falo. Tá me sentindo.